Você vai ver agora uma reportagem exclusiva sobre o movimento religioso polêmico. Esse movimento utiliza uma prática misteriosa conhecida como cair no espírito. Nossos repórteres investigam esse fenômeno no Brasil e no mundo. O que acontece durante os cultos? Por que as pessoas caem? É o que você vai ver agora na nossa grande reportagem. Corpos que caem. Um atrás do outro. Outra pessoa, olha pra cá. Nas minhas mãos, como profeta, assim eu libero uma nova função na nossa vida agora. Pessoas em transe. Que pela fé vão ao chão. Homens e mulheres que caem em nome de uma doutrina. Que movimento evangélico é esse? Afinal, por que estes homens e mulheres desavam na igreja? E quem são os pregadores da queda? Nossos repórteres viajaram pelo Brasil e pelo exterior atrás destas respostas. Você vai ver a partir de agora o resultado de 15 dias de investigação. Eu sou o seu bacto contínuo, Belial. Eu amo. E as revelações exclusivas do fundador do movimento. Hoje, eu sou muito mais crítico. Uma manhã de culto. Igreja cheia. O pastor dá as coordenadas. Ana Clara é um bebê com apenas alguns meses de vida. O pastor diz passará ela o poder do Espírito Santo. Assim que ela encosta a mãozinha dela, a primeira mulher cai. A terceira também. Mas a mulher mais alta, a do meio, resiste. Nesta outra igreja, o pastor tem um comportamento ainda mais intenso. Depois da unção, ele começa a rodopiar pelo altar. Este homem de terno fica assustado com a cena. Com tantos rodopios, fica tonto. Outro culto. Mais uma igreja cheia. Vários pastores pulam. O que veste uma camisa laranja é o que mais se movimenta. Dá saltos altos. Todos os pregadores direcionam as mãos aos fiéis. O que veste uma camisa amarela dá voltas em torno de si mesmo. Este outro pastor de camisa lilás faz movimentos frenéticos com os braços. Três cultos. Diversos pastores. E muitas perguntas no ar. A palavra fanerose, outro nome dado a esta prática, vem do grego. Significa tornar visível. Os pastores defendem a ideia de que as pessoas estariam tomadas pelo Espírito Santo. Não tem demônio, não tem doença, não tem problema. Deixa Deus te arrebatar aqui hoje. O que isso é da glória dele? A glória. As risadas. A agitação. O clima de histeria coletiva. São essas, na interpretação deste movimento, as manifestações que o Espírito Santo provocaria no homem. Repare que em quase todos os vídeos ouve-se muita música. O som alto funciona como um aliado no momento das quedas, na opinião do doutor em psicologia, Jacob Goldberg. O movimento de corpo é exasperado. Tudo fica vizinho da histeria. E a histeria, ela faz diminuir o senso crítico. O indivíduo não usa mais a razão. Ele se entrega. É uma entrega passiva. Mas de onde vem este movimento? Como surgiu a crença que ficou conhecida como Cair no Espírito? O Caindo no Espírito nasce em 1994, no Canadá, pelas mãos de Randy Clark, que esteve pregando aqui no Brasil. Preste atenção agora a este vídeo. A imagem, já desgastada, registra um momento histórico. Era o início de tudo. Foi gravado 17 anos atrás, na igreja do aeroporto, em Toronto. As pessoas andam de quadro e imitam os movimentos de um cachorro. Algumas rolam pelo chão. É possível ouvir gargalhadas. Gritos. E até latidos. Em determinado momento, esta mulher pega o microfone e se dirige ao público. Diz que teve uma visão de Deus. E que Deus estava de gravata. Onde a tie, tinha um wolf howling na luna. E o Senhor disse a mim, O Senhor disse, O Senhor, você me howl para mim? Eu disse, Não me perguntar para fazer isso, Senhor. Ele disse, Se eu te perguntar, você vai fazer isso? Ele disse, Se eu não posso te perguntar para fazer algo em sua própria casa, como você vai fazer isso lá? Repare agora nesta gravação, aqui no Brasil mesmo. Este homem mexe os braços em alta velocidade, como se simulasse o movimento das hélices de um helicóptero. Aqui o pastor usa uma metáfora para explicar o cair no espírito. E quando eu sobrar aí, Você já viu o boliche? Você vai até cair, mas não vai... E a hora que você cair, você vai se levantar outra pessoa. Olha pra cá, nas minhas mãos, Como profeta, assim eu libero uma nova função na vossa unida, agora. Logo depois do sopro, todo mundo cai. Nas minhas mãos, Como profeta, assim eu libero uma nova função na vossa unida, agora. E a hora que você cair, você vai se levantar outra pessoa.